Música 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 Aqui fala Raul Raul? É o seu nome, não é? Que letra é essa? Fala R Olha, vai colar, ó R Cadê o R? Mostra pra mamãe A U L É azul? É Aonde você vai colar aí? Aqui Música 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 Eu quero que chiquei Fica bom Música Eu quero que chiquei o colar, mãe É? Passar a cola primeiro? Sim Música Ô, mãe Também é a mão Também é a mão, mãe É? Colou sua mão? Sim Música Música Fala, oi pessoal Oi Pessoal Olha, eu estou aprendendo a ler L Isso, fica quietinho Tira a mão do dedo Isso Olha aqui no caderno Olha no caderno G G U U I I L L L L L H H H E E R L M M E E Guilherme 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 Vermelha Aê E aonde mais? Aqui Aqui? Sim Coloca Em cima da Aê Olha que lindo Que ficou Parabéns Você ficou feliz? Sim Você gostou? Aê Wa Aê Eu Sabia Eu Um Que Yo Aê Eu